Solte o grito da garganta Nos quatro cantos do país Vem com a gente, com a educadora É um novo tempo pra sonhar Basta você só acreditar De mãos dadas vamos juntos Vem, vem nessa onda você também A esperança que muda o mundo É nessa onda que eu vou Vem, vem nessa onda você também A esperança que muda o mundo É nessa onda que eu vou A felicidade espera por você Basta uma atitude você pode crer É nessa onda que eu vou É nessa onda que eu sou Olhar pra frente é a solução Juntos somos mais fortes, bate coração É nessa onda que eu vou É nessa onda que eu sou Vem, vem nessa onda você também A esperança que muda o mundo É nessa onda que eu vou Vem, vem você também Educadora Muito mais que rádio Educadora ZYK 531 Ondas médias 1020 kHz ZYG 852 Ondas tropicais 2380 kHz Na internet Educadora.am Em todas as plataformas Sempre ao seu lado Educadora Muito mais que rádio Educadora Educadora Agora no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular Mais um campeão de audiência Educadora Meio Dia Educadora A partir de agora Informação e opinião Em todas as plataformas Educadora Meio Dia Oferecimento Despachante Novo Mundo Luiz Pântano 578 Novo Mundo 3442 8027 Muito boa tarde a todos Meio dia e 48 minutos Começa nesta quarta-feira Mais uma edição do Educadora Meio Dia Comigo, Nani Camargo e Tayla Ramos Ana Paula Rosa Nas ruas da cidade Gustavo Madson Cuidando aí Toda a parte operacional Do programa Muito obrigada por sua audiência E sempre lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais Isso mesmo Mande sua mensagem pelo WhatsApp 992 225124 Prefere o Facebook na página da Educadora Mande seu alô Mande a sua reclamação Tem alguma reclamação no seu bairro Tem um repórter cidadão Nós vamos até lá A gente fala do buraco de rua Fala do mato alto Se tem animais peçonhentos ou não E sempre lembrando Olha só gente Tem rodeio de Limeira Neste final de semana Foi um grande evento Eu fui no rodeio No final de semana passado Foi muito bom Neste final de semana Fim de semana De aniversário de Limeira Olha só No dia 14 de setembro Coloca aí Gustavo Os shows que ocorrerão Neste final de semana Então Dia 14 de setembro Gustavo Lima 15 de setembro Gustavo Mioto E também no dia 15 Que é o aniversário de Limeira Um showsaço Com o DJ Alok Tayla Ramos Você já está preparada Para ir para o rodeio Neste fim de semana Boa tarde Boa tarde Nani Boa tarde Já estou planejando Gostaria de prestigiar o show do Alok A gente está planejando ainda Mas devo prestigiar sim Com certeza Como é que vai ser o clima Para o final de semana Bom Está calor gente Só que eu percebi Que ontem Olha só Você que está nos ouvindo E vendo aí Toda a programação Do rodeio de Limeira 2018 Começou na véspera de feriado No dia 6 de setembro E termina agora No dia 15 de setembro Aniversário de Limeira Tayla Ramos Está um solzaço lá fora Bom Gente Fez picos de frio Na semana passada Aí o calor voltou Mas ontem à noite Voltou a fazer frio Tive que pegar o hidredom Aí o dia já amanheceu Com calorão Olha Temperatura Está maluca Está sim É que na verdade Isso faz parte desse período Agora de transição Né Nani Entre inverno e primavera E por conta disso A noite a temperatura cai bastante Na madrugada também E durante o dia A tarde Quando o sol sai Esquenta bastante Isso deve continuar acontecendo Aí nas próximas semanas E para os próximos dias Tem máximas aí De 30 31 graus previstas Para a Limeira E também sol Nos próximos dias Na quinta-feira Tem uma previsão De pancada de chuva Mas devem ser pancadas leves E aí à noite A madrugada Mínimas de 12 13 graus Bem friozinho E à tarde Como eu disse Então 30 Está 31 graus Então dá para curtir O rodê A gente recomenda Se quiser Leva um casaco Leva uma blusa Leva uma jaqueta Porque às vezes De madrugada Esfria um pouquinho Mas durante o dia O calor continua Muito bem Meio dia e 51 minutos Agora um recado Da Prefeitura de Limeira Para você Você que tem dívidas Olha só que oportunidade Alô meu amigo Minha amiga Como todo mundo sabe A situação anda complicada E muita gente Acabou se endividando Com essa crise Mas a Prefeitura de Limeira Está trazendo nesta semana Com parceria Com a Fundação Procon O Paz É o Programa de Apoio Ao Superendividado Se você está Com problemas de endividamento Você então Poderá renegociar As suas dívidas E quem sabe Até resolver A sua situação Ou pelo menos Boa parte dela O atendimento Ocorrerá em um ônibus Da Fundação Procon Na Praça Toledo Barros Olha só Anota aí 13 e 14 de setembro Das 9 às 4 da tarde É uma oportunidade Ajudará pessoas Na busca de Orientação E apoio para a solução De problemas financeiros Então Anote aí Os documentos Que você tem que levar Nos dias 13 e 14 Na Praça Toledo Barros Cópias do RG CPF Comprovante de residência Comprovantes da renda pessoal E familiar Como olerites Recibos Pensão Ou então O aluguel Comprovantes também De outras despesas Olha Contas de luz Água Gás Telefone Recibo do aluguel Prestações Saúde E também Educação Além disso Demonstrativo das dívidas Os contratos Extratos As faturas Os carnês Que estão em atraso Então aproveite esta oportunidade Você poderá negociar dívidas Decorrentes de empréstimos Financiamentos Contratos de crédito Ao consumo Também contratos De prestação De serviços E contratos De aquisição De produtos Então tudo isso Você vai poder resolver Neste mutirão Que vai ocorrer Na Praça Toledo Barros Uma parceria Da prefeitura Com a Fundação Procon Programa de apoio Ao superendividado Da Fundação Procon Praça Toledo Barros Nos dias 13 e 14 De setembro Das 9 da manhã Às 4 da tarde Quer saber mais informações? Pelos telefones 3404-6551 3404-6551 Prefeitura de Limeira Unindo forças Para uma cidade melhor Este assunto A gente vai debater Também no programa de hoje A gente vai falar Sobre este evento De negociação De dívidas Que começa amanhã Tayla Então no finalzinho Do programa A gente traz mais detalhes Com certeza Os horários Os documentos Que são necessários Nós vamos conversar Com o Fabrício Gimenez Que é do Procon Aqui de Limeira E está coordenando Essa ação conjunta Com o Procon de São Paulo Que vem então A cidade Na quinta e na sexta-feira E daqui a pouco Então quem estiver Precisando sair da dívida Pode acompanhar Que a gente traz As orientações Com mais detalhes Muito bem O assunto agora é Horto Florestal A nova ocupação Em área do Horto Florestal De Limeira É um assunto aí Super recorrente A gente fala disso Há dez anos Há mais de dez anos Desde a primeira ocupação Do acampamento Elizabeth Teixeira Depois teve uma segunda Ocupação ali na área Do aterro sanitário Da expansão Do aterro sanitário E agora Na última quinta-feira A noite de quinta-feira Famílias ocuparam Uma terceira área Do Horto Florestal Olha só Imagens Da ocupação Que vocês estão vendo Agora Neste momento E aí Tayla Tem Sem casa E sem terra Também São dois movimentos Distintos Que Não sei se se uniram Tayla Mas ambas Famílias Dos dois Dos dois movimentos Estão presentes Nesta nova ocupação E o caso Já está na justiça Pois é Só do movimento Sem casa Que faz um protesto Por conta Do anúncio De moradias populares Que foi feito Pela prefeitura Recentemente Um anúncio De cerca de 1.300 moradias Que serão oferecidas Lotos sociais E aí o movimento Então se revoltou Porque segundo As lideranças Hoje São 25 mil famílias Que precisam de moradias Então de acordo Com eles A resposta Que foi dada Pela prefeitura Ao movimento Não foi satisfatória E por conta disso Então essa ocupação Ocorreu no último feriado São cerca de 700 famílias Do movimento Sem casa Mais as famílias Do MST Que já estavam Parte delas No local Anteriormente E agora Então ontem Inclusive Houve uma ocorrência Grave Que foi flagrada Pela guarda civil municipal Isso que a gente ia citar Que é a novidade Que é a novidade envolvendo Esse caso É um caso Que foi flagrado ontem Pelo pelotão ambiental Da guarda civil municipal Olha só as imagens Foi flagrada Para quem está Acompanhando pela internet As imagens estão Ao vivo agora Um pouquinho E ruas Estão sendo abertes Não foi oficializado Não é trator Não é trator da prefeitura Naquele local É isso Para dividir Essa área Enfim Em ruas E é uma área Como já foi dito De preservação ambiental Então Primeiro Está sob júdice Por conta da ocupação E não poderia Ser dividido em ruas Porque é uma área De preservação Enfim E o pelotão ambiental Que faz o combate Desse tipo de crime Foi acionado Então A guarda civil municipal Esteve lá O secretário De segurança pública Também O Cabo Chiquinho Este homem Foi levado Em flagrante Ao quarto Distrito policial Aqui de Limeira A máquina Foi apreendida Pela polícia civil Houve um registro De boletins De ocorrência Apontando Parcelamento irregular De solo Porque ele dividiria Então Essa área Em lotes Com abertura de ruas E também Crime contra Administração pública Já que é uma área Que hoje Está aí sendo Administrada Digamos assim Pela prefeitura O homem foi liberado Após o registro Do boletim de ocorrência Está no quarto DP Esse boletim de ocorrência Foi registrado ontem No final da tarde No quarto Distrito policial E a informação Que corre informalmente Isso entre a guarda municipal É de que este homem Que operava Então a máquina Seria ligado ao MST Essa informação Não consta oficialmente No boletim de ocorrência E nós entramos também Em contato Com o Cabo Chiquinho Para tentar confirmar Essa informação Não tivemos ainda Nenhum retorno Até o final do programa Talvez ele fale Talvez tenha alguma novidade Mas o fato é que Isso acontecia Nessa área Que foi ocupada Pela MST E também pelo movimento Sem casa No último feriado Pois é gente Então a gente vai falar Daqui a pouquinho Com o capitão Facádio É isso Capitão Facádio Do 36º Batalhão Vamos tentar fazer O contato com ele Tayla Porque a gente Porque a gente quer saber Como é que vai Transcorrer A reintegração De posse Dessas famílias É uma situação Grave Gente E requer aí Todo um estudo Por parte Da Polícia Militar Também Da Guarda Civil Municipal Que com certeza Vai dar o apoio Porque tem famílias lá Tem crianças Não estou defendendo O movimento Não É um assunto Que gera aí Um debate Muito grande Mas o fato É que tem Uma ordem judicial Essa área É pública Ela não pode ser Invadida Ou ocupada Por esses movimentos E aí O próprio Ministério Público Moveu uma ação Nós falamos no início Desta semana Com o promotor Luiz Alberto Segala Beviláqua Moveu uma ação Pedindo a retirada Imediata Destas famílias Desta nova área Do orto florestal Em paralelo A Prefeitura também Moveu ações judiciais Para impedir Novas invasões Algumas liminares Já foram concedidas O fato é que Há uma reintegração De posse Que tem que ser Cumprida Agora Este fato Que a Tayla Mostrou agora Tem a imagem Do trator Que vocês também Viram há pouco Chama atenção É algo grave Porque Uma pessoa Olha só Imagem do trator Viaturas da Guarda Civil E também Da PM Uma pessoa Que não tem autorização De nada Aparece com um trator E começa a abrir Um caminho de terra Numa área ambiental E numa área Que ele não é dono Né É isso que é grave E aí Ele mesmo Foi levado à delegacia Foi liberado Mas também Pelo que consta No BO Não soube explicar direito O que estava fazendo lá Se era amando De quem Então o assunto ainda Segue em investigação Mas o fato É que tinha uma pessoa Com um trator Justamente No local Onde há esta Nova invasão Abrindo aí Um espaço de terra Né Tá Ela é muito grave Isso É Seria a abertura De ruas Mesmo Nessa área Que é uma área verde Uma área de preservação Ambiental Abertura de ruas Para que esse espaço Fosse dividido em lotes Talvez entre essas famílias Agora Como eu disse O homem que operava Essa máquina Seria ligado Ao MST Mas é uma informação Que não foi Confirmado oficialmente No boletim de ocorrência Exato Quem forneceu Não havia nenhuma documentação Do trator Nem em relação A operação do veículo Ele não tinha autorização Para operar o veículo E nem autorização Para fazer a abertura De ruas Nessa área O que a gente tenta Confirmar agora Com o secretário De segurança pública De Limeira É se esse homem De fato Era ligado ao MST Porque são dois movimentos No local Movimento sem casa E também o MST Mas ele teria alegado Ali no momento do flagrante Que ele fez isso Amando de outra pessoa Agora Quem é a informação Que precisa ser confirmada ainda Pois é Pois é Então Você vê como A situação está tensa Tayla Porque envolve aí Uma ocupação Envolve famílias E ninguém quer Que essa reintegração De posse Transcorra de forma Violenta Justamente A PM Ela é treinada Para isso Para que a ordem Judicial Seja cumprida Mas que também As famílias Não sejam afetadas É isso mesmo E a gente vai conversar Agora Nani Com o capitão Facadio Que é do 36º Batalhão da Polícia Militar Aqui de Limeira Ela é responsável Agora por esse planejamento Em relação A reintegração De posse Será uma ação Conjunta Quem faz essa reintegração É o oficial de justiça Mas a Polícia Militar Que vai notificar as famílias Oficialmente agora Dessa decisão Para que elas deixem o local Mas a Polícia Militar Assim como também A Guarda Civil Municipal Devem apoiar Essa ação Só que antes Há todo um planejamento Porque o uso de força Seria a última alternativa Nesse caso Vamos conversar então Com o capitão Facadio Capitão, boa tarde Agora existe então Todo um planejamento interno Que é feito pela Polícia Militar Vocês devem identificar Aí o tamanho dessa área Quantas famílias Estão no local Inclusive em reuniões Aí com outros setores Também Para que depois Essa reintegração De posse aconteça E de preferência Sem uso de força Não é? Boa tarde Exatamente Boa tarde Taino Boa tarde Os ouvintes Exatamente da forma Como você falou Na segunda-feira Nós recebemos aqui A ordem judicial A requisição judicial Pedindo um apoio Para os oficiais De justiça Para que houvesse A reintegração Para que haja A reintegração de posse Dessa área Quero deixar claro aqui E é bom sempre Deixar bem transparente Que a atuação no local É do oficial de justiça E a Polícia Militar Ela estará presente Sim Para garantir a segurança Tanto do oficial de justiça No cumprimento do mandato Como também dos invasores Então a participação nossa É para garantir a segurança De todos E que a reintegração Ocorra Como já foi dito aí Dentro da mais perfeita Normalidade Tranquilidade Tudo bem? Para isso Nós já estamos Mantendo os contatos Com os órgãos competentes Com a Prefeitura Com a Guarda Para que a gente ainda Essa semana Ou no mais tardar No início da próxima semana A gente já faça Uma reunião preparatória Para que a gente tenha Todos os meios disponíveis Para que na data A ser definida Da reintegração Ela ocorra Dentro da maior normalidade Então agora Capitão Há muitas crianças E muitos idosos Também no local Isso já foi constatado E isso também requer Uma atenção especial Da Polícia Militar Em relação a planejar Toda essa ação Para que não haja Nenhum tipo de violência Enfim E também Para que essas famílias Que devem deixar o local Tenham inclusive um local Para levar os pertences Enfim Tudo isso também É planejado pela polícia Exatamente Nós já estamos em contato Com os órgãos correspondentes Nós vamos manter um contato Com o Conselho Tutelar Nós já fizemos Um levantamento prévio Algumas informações Nós já temos Já sobre o local Pessoas que estão lá Nós temos crianças Temos idosos Então os órgãos competentes Eles são chamados Porque a atuação da polícia Ela é transparente E a gente prima Pela integridade física Das pessoas Então a gente vai chamar Esses órgãos Aqui nós vamos chamá-los Para uma reunião prévia Nós vamos definir A ação que vai ser Executada Em apoio Aos oficiais de justiça E garantindo Com certeza A integridade física A vida de todos Que estão lá Entendeu? A Polícia Militar Ela está lá Para cumprir A requisição judicial O apoio A oficiais de justiça E o uso de força Para nós Não é algo Que a Polícia Militar Deseja Não é algo Que nós pensamos Isso é em último caso Mas não é o foco principal O foco principal É nós nos cercarmos Dos meios necessários Para que tudo ocorra Dentro da normalidade Capitão Nós conversamos já Anteriormente E o senhor explicou Que na verdade Nessa ação O oficial de justiça É quem faz a notificação E também a negociação Com essas famílias Na verdade A polícia Ela é uma coadjuvante Nessa ação Dá somente um apoio Durante a reintegração Caso não haja Uma negociação Entre o oficial E também Os líderes do movimento Porque as famílias podem sair Elas podem sair Voluntariamente Sem o uso de força Exatamente A Polícia Militar Na atuação Nessas operações Ela é uma coadjuvante Quem é o ator principal Ali é o próprio O oficial de justiça Que ele vai Até as famílias E informa Da necessidade De reintegração De posse E da retirada Dessas famílias Nós apenas A acompanhamos Se há algum tipo De resistência Nós podemos até Atuar na negociação Com eles também Entendeu Então no primeiro momento É o próprio O oficial de justiça Que comunica Que procede A execução Dessa reintegração E nós só acompanhamos Esse é o papel principal Daí em diante É que nós Analisamos No desenvolver Da operação A necessidade Da Polícia Militar Também entrar Numa negociação Com os invasores Caso haja Alguma resistência Que não queiram sair E aí por diante Mas lembrando sempre Que nós estamos ali Para apoiar O oficial de justiça E na garantia Da segurança De todos Todos Tanto do oficial de justiça Quanto dos invasores também Capitão E tem um prazo Para que essa reintegração De posse ocorra Aliás Eu nem sei se eu posso Perguntar isso Se é algo sigiloso Não sei Não se divulga Esse é o É algo que Que Não digo Que depõe a conta Mas que É uma situação De um fator Que assim Nós precisamos Planejar É lógico Que nós temos Um planejamento A gente dá uma acelerada Nesse planejamento Mas a gente não pode fazer Nós não podemos realizar As coisas do tropeiro Então nós reunimos Com os órgãos envolvidos Essa é uma reunião preparatória Para a gente ter os meios A mão Como a própria Tayla disse A retirada dos invasores Deve ter um local específico Para que eles Sejam deslocados Retirada do material deles Que ao lado Ali tem uma Uma via Eles não podem Interessar via Não posso colocar material Ou os próprios Oficial de Justiça E determinar que os materiais Sejam colocados em via Obstrução de via E aí por diante Então essa reunião Ela prepara tudo Para que a gente possa executar Nós estamos tentando Fazer da forma Mais rápida possível Mas dentro de uma De uma razão Dentro de um planejamento Que tudo ocorra Dentro da normalidade Nós Eu não tenho como Precisar aqui nesse momento O tempo disso Mas nós estamos tentando Agilizar o quanto antes Essa operação Depende aí agora De nós termos Todos os órgãos envolvidos Todos os meios à mão Para que a gente possa Levar a efeito Eu não tenho como Precisar uma data Para vocês Mas nós estamos Atuando da maneira Mais rápida possível Capitão Até então Que seja definida Essa data Para a reintegração O que deve ser avaliado Pela Polícia Militar Para que haja então Essa reintegração de posse Porque Há uma confusão Inclusive em relação A área São dois movimentos Diferentes Então vocês devem Mapear também Toda a área Que está ocupada Além disso Então o que deve ser Avaliado Pela Polícia Militar Antes da reintegração É o que nós O levantamento Que nós vamos Que estamos realizando Já né Primeiro é o tamanho Da área A quantidade de pessoas Uma quantidade Bem aproximada Do real Que estão lá dentro Mulheres Crianças Idosos Nós fazemos O levantamento Também para saber Se Há identificação De indivíduos Que possam ter Algum antecedente criminal Pode ser que haja Indivíduos Até procurados Pela justiça Nesse meio Que aproveitam Dessa situação Então nós fazemos Um levantamento Diário Das pessoas Nós contamos Com apoio Justamente De órgãos Do município Como falei Para vocês Agora Tem crianças No meio Conselho tutelar Acompanhando Então nós Precisamos Levantar O maior número De informações Possível Com relação A tudo Que envolve Essa Reintegração De posse Para que a gente Possa minimizar Qualquer Problema Que a gente Tenha No momento Da execução Da operação Entendeu O que nós Queremos É reduzir Ao máximo A ocorrência De situações Que Que nos peguem De forma Prevenida Por isso A necessidade De nós planejarmos Com cautela Envolvendo Os outros Órgãos Para que a operação Saia Na maior Tranquilidade Muito bem Conversamos Então com o Capitão Facádio Da Polícia Militar Sobre a Reintegração De posse Então na área Do outro Florestal Capitão Obrigada Pelas informações Boa tarde Obrigado Vocês Boa tarde Muito obrigada Capitão Ótimos esclarecimentos Nós estaremos Acompanhando Passo a passo Este caso Só lembrando Que esta Reintegração De posse Envolve Somente Esta terceira Área Essa nova Área Que foi invadida Na noite De quinta-feira E tá As imagens São impressionantes É muita gente Que está ali Olha o tamanho Da área A gente vê O orto De cima Enfim Uma região Tão bonita Aqui de Limeira É uma pena Que seja alvo Desse litígio Judicial Que praticamente Não tem fim É o que a gente Percebe Veja a questão Do Elizabeth Teixeira Aliás Elizabeth Teixeira Já virou Um assentamento Praticamente Não vou desfalar Formalizado Mas assim As pessoas estão lá Muito tempo Vivem Consolidado Aquela questão Da agricultura De subsistência Eles plantam ali Então conforme Isso vai avançando Mais difícil As famílias Saírem de lá Só que também Tem o outro lado Tem uma questão social Que nós também Somos sensíveis São pessoas que não tem Para onde ir Então não dá Como você citou Não dá para tirar De lá E jogar na rua Pois é Por isso que tem que ser Uma ação muito bem planejada Porque envolve Centenas de pessoas Agora Também tem O terceiro lado Que a gente Tem que falar aqui Quem são essas pessoas? Ah, elas já têm moradia? Ou é só um protesto? Realmente estão na fila? Estão no cadastro municipal? É preciso que esse mapeamento Seja feito Para que a gente também Seja justa aqui Porque Ué, se a pessoa tem carro Se a pessoa tem casa Ela não pode invadir Agora, é realmente Uma questão de vulnerabilidade social? Pois é Acho que agora Essa análise ficou ainda mais complexa Porque se misturaram Dois movimentos O MST E o Movimento Sem Casa de Limeira Nós conversamos Essa semana Com uma das lideranças Do Movimento Sem Casa de Limeira Que informou Que no caso Dessas famílias Do Movimento Sem Casa Seria um ato de protesto Não seria a mesma intenção Do MST Que normalmente Ocupa uma área Para se consolidar ali Como aconteceu Com a Elisabeth Teixeira Enfim Para que haja mesmo moradias Agricultura Enfim Para que eles Vivam no local No caso do Movimento Sem Casa Seria Segundo as lideranças Um ato de protesto Então Muito provavelmente Essas famílias Que estão no local Talvez não tenham Uma casa própria Enfim Uma moradia própria Mas tenham sua casa Tenham onde ficar Seria um ato de protesto Então Essas duas situações Se misturaram ali Acho que esse mapeamento Fica mais complexo agora E é por isso Que tem que ser uma ação Muito bem planejada Como bem disse o Capitão Porque envolve centenas de pessoas Tem crianças e idosos ali Então enfim Independente das motivações De quem organiza Esse movimento Quem está lá Não pode sofrer Realmente nenhum ato de violência Muito bem Tem uma mensagem aqui De voz De uma ouvinte Vamos ver se ela se identifica Deixa eu ligar A caixinha de som aqui E ela fala justamente Sobre o MST Sobre essa invasão Vamos ouvir a opinião Desta ouvinte Boa tarde Nani Boa tarde Aos amigos da radicadora Nani Eu não sou contra Movimento nenhum Nenhum Desde que seja pacífico Seja né Coisa séria Mas a gente sabe Que no meio Do sem casa Sem terra Há muita gente Que não tem necessidade De estar ali Nani Estar só para provocar Desordem E fazer Limeira Ficar do jeito Que está ficando A gente Nani A gente fica com dó Porque sabe que Tem família Lá que realmente Não tem condições De pagar um aluguel Está de situação difícil O país Acho que Não só o país O mundo Nani Está numa situação difícil Mas Eu penso assim Poxa Tem prefeitura Tem serviço social Se é gente nossa aqui Eu garanto que De um jeito ou do outro Nani Vai ter assim Uma solução Agora vem Chega a gente aí Não sei da onde Não sei da onde Não sei da onde E vai encostando ali Nani Eu não sei se é verdade Eu ouvi dizer Que nesse movimento Tem muitas pessoas Que não são de Limeira E invadiram aquela área ali Então eu acho justo Que se não quiserem Por bem Que seja feito a lei Nani Que eles façam Um cadastro Procurem Serviço social Os órgãos Que podem ajudá-los E vá à frente Né Boa tarde Para vocês Um bom final de semana Muito bem Muito obrigada A esta ouvinte Ela não coloca o nome Mas eu também Concordo com ela Essa situação do ouro Estou ficando insustentável Ah tem a questão social Tem A gente não está falando Que as famílias Têm que ser retiradas de lá Repito A força Não é com violência A força jogadas na rua Agora não dá para ficar Ocupando o orto Invadindo o orto Né Essa terra Tem outra destinação Então E é área de preservação Ambiental Exato Não dá para resolver Não dá para resolver Dessa forma Eu acho que Esses movimentos Também tem que pensar Nessas famílias Que estão Ah tem criança lá Então vamos poupar Essas crianças De passarem por isso Não dá Não dá Essa situação do orto Está insustentável Repito Não dá para continuar Daqui a pouco O orto inteiro Está invadido É e bem como O ouvinte bem disse Também Nani Tem que ser feito Mapeamento De onde vieram Essas famílias Tem o movimento de Limeira Que é o movimento sem casa E haveria informações De que parte das famílias Do MST Que é o movimento sem terra Teria vindo de Piracicaba Enfim Então Precisa haver um mapeamento social De quem são essas pessoas O capitão citou agora Na entrevista Que pode haver inclusive Procurados pela justiça Entre essas famílias Então O que não pode acontecer Por exemplo É a família que realmente Não tem condição De pagar um aluguel Que está Numa situação vulnerável Socialmente Pagar Ela tem que ser assistida Pelo poder público Isso Ela tem que ser assistida Elas não podem pagar Por outros que estão ali Enfim Com outras motivações Outras motivações Tem um ouvinte Ele pede para não falar o nome Mas olha só Ele manda algumas fotos Não sei se foi ele que fez Ou se ele recebeu Mas ele está dizendo Boa tarde Nani Olha aí O sem terra Eles tem até caminhonete Ele está dizendo aqui Falando que o movimento É totalmente organizado Ele está dizendo aqui Foi ele mesmo que fez a foto Que ele esteve lá Tem gente lá Que tem casa Na cidade de Limeira Então ele está fazendo Esse questionamento Que não é só gente Realmente em vulnerabilidade social Que ocupou esta área E então a gente bate nessa tecla Essas pessoas têm que ser identificadas Se tem gente fazendo política Usando gente pobre Manipulando gente pobre Junto a esse movimento Isso tem que ser identificado Né, Tyler? É uma situação muito grave Com certeza Acho que há famílias De fato vulneráveis Entre outras pessoas Que talvez usem aí Elas como uma massa de manobra Mesmo como você disse Para a pressão política Não é? Porque há todo Um mal-estar aí Com o poder público Que teve que fazer A situação judicial Enfim Então é uma situação Muito complexa Mas a gente torce Para que termine bem Que essa reintegração de posse Ocorra sem violência E que principalmente Quem está lá Muitas vezes sem precisar Como disse o ouvinte Pense em crianças e idosos Que realmente estão lá Por necessidade Que podem pagar aí Por atos impensados Com motivações Que a gente não conhece Né? Uma hora e 18 minutos Continue mandando mensagens Quero opinar Sobre esta nova invasão Do sem casa E também do MST Mande a sua mensagem 992-225-124 Ou deixe lá No Facebook Na nossa transmissão Ao vivo Pelo Facebook Aqui no Educadora Meio Dia Atenção Limeira Chegou o grande festival De aniversário Em comemoração Aos 192 anos Da nossa cidade Anote na agenda Dia 14 No Parque Cidade A partir das 6 da tarde Tributo a Cássia Ehler Bom a bandas Cássias Extraordinárias E Simone Carvalho Logo aposta Em tributo A Tim Maia Olha só Com a banda Monalisa Todo mundo conhece Dia 15 Que é no sábado Dia do aniversário Da cidade Às 8 da noite Também No Parque Cidade O grande show Com a Orquestra Sinfônica de Limeira Apresentando Elvis Presley E Queen E Queen Anote na agenda Convide seus amigos E familiares Para o grande festival De aniversário 192 anos De Limeira A entrada É gratuita Então No dia 14 A partir das 6 da tarde Tem tributo A Cássia Ehler No WhatsApp O meio-dia Volta já Vem 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 nessa onda Você também A esperança Que muda o mundo É dessa onda Que eu vou Vem Vem você também Educadora Muito mais que rádio Circuito Brama Sertanejo E Aical Apresentam Roteio de Limeira 2018 Sexta Dia 14 Gustavo Lima Ainda não me chame De meu medo Ainda não me chame De meu medo E no sábado Aniversário de Limeira Gustavo Miodor Coração Receito De oito em oito horas Uma dose de anti-amor E a Ok You can't hear me now Garanta seu ingresso antecipado Com desconto No cartão Em até seis vezes Sem juros Vendas online Guicheweb.com.br E informações No Facebook Do Rodeio de Limeira Ou pelo WhatsApp 99935 3077 Rodeio de Limeira 2018 Promoção Exclusiva Educadora A rádio oficial Do Rodeio de Limeira Educadora Além de fazer um milionário E vender Mais de 16 mil clientes O açaí está com um montão de oferta Quer ver? Detergente líquido Limpol Neutro Frasco 500ml 1,5 Limpador Veja Multiuso Azul 10% de desconto Kit com 6 unidades 16,90 Arroz Tipo 1 Longo Fino Camil Pacote 5 quilos 11,99 Ofertas válidas Para esta quarta Nas lojas de São Paulo Participe até 31 de outubro Promoções autorizadas pela Cefel Regulamento é aniversarioaçaí.com.br Você deve estar acostumado com a ideia de reciclar papel, plástico e metal. Mas sabia que você também pode reciclar lâmpadas? E isso é uma boa ideia, porque se não descartadas no local correto, as lâmpadas podem contaminar o meio ambiente. Por isso, a Reciclos oferece locais de descarte onde as lâmpadas são coletadas e enviadas para separação e tratamento adequados. Saiba onde descartar em reciclos.org.br Neste dia 15 de setembro, nós da Unimed Limeira comemoramos o Dia do Cliente, junto com você, nosso cliente, que nos permite fazer parte da sua vida. É um privilégio contribuir todos os dias com sua saúde e bem-estar, para que possamos continuar comemorando esta data por muitos anos. Um feliz Dia do Cliente a todos e muito obrigado. Unimed Limeira, cuidar de você. Esse é o plano. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares, com preços a partir de R$ 0,59. E ainda, os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip, é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444-1001. Só nessa semana, tem presente para todo mundo na Casas Bahia. É a Semana do Cliente. Comprou, ganhou e tem ofertas incríveis. Tem smartphone J7 Neo, tela de 5.5, apenas 53,50 mensais, em 14 vezes, no cartão Casas Bahia. Só 53,50 mensais num J7 Neo. Além de muito barato, você compra e ainda ganha um presente. São várias opções de presente para escolher. Comprou, ganhou. Semana do Cliente é na Casas Bahia. Compre na loja, no site ou no aplicativo da Casas Bahia. Educadora. Limeira, 192 anos de plena atividade empreendedora. Cidade acolhedora, com povo receptivo e trabalhador. O município é referência por sua diversidade empresarial. A inovação pulsa nas artérias limeirenses. Com a geração de conhecimento aplicado, entramos para a fã e guarda dos ambientes de inovação. Completamos 192 anos com muito a comemorar. Viva Limeira! Muito mais realizações ainda estão por vir. Prefeitura de Limeira. Unindo forças por uma cidade melhor. Você já percebeu que a matemática está em tudo que a gente faz? Seja numa receita que você prepara, em uma compra, no shopping, os números sempre estão lá. E quem já usa matemática todo dia não podia ficar de fora da ObMap, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A prova da segunda fase será no dia 15 de setembro, sábado, às 14h30, horário de Brasília. Consulte os locais de prova em obmap.org.br. Muito mais que rádio educadora! Atenção! Se você se envolveu num acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o Seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O Seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O Seguro DPVAT paga até R$ 13.500,00 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal nº 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano. Além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora. 0800-177-227. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Juiz. Eu tô ligado na Educadora. Muito mais que rádio. Agora, de volta em todas as plataformas, Educadora Meio Dia. Isso mesmo, esse show Educadora Meio Dia, uma hora e vinte e sete minutos. A ouvinte Mara, ela não fala o bairro onde ela mora, mas ela tá pedindo. Ô, Nani, repete aí os shows do final de semana. Mandou uma mensagem pelo nosso WhatsApp. Então, vamos lá. Os shows aí do aniversário de Limeira, no dia 14, no Parque Cidade, a partir das seis da tarde, tem dois tributos. Um a Cássia Heller, com a banda Cássias Extraordinárias e Simone Carvalho. E logo após, tem o tributo a Tim Maia, com a banda Monalisa. No dia 15, que era o sábado, o dia do Niver de Limeira, 192 anos, a partir das oito da noite, tem o grande show com a Orquestra Sinfônica, apresentando aí Elvis Presley e Queen, no Parque Cidade. Feito o Registro. E a Educadora Meio Dia vai falar agora também de churrasco, tá? Só coisa boa, hein? Só coisa boa. Falei com o Ivan agora no Colóquio que brasileiro adora churrasco. Eu adoro churrasco. Você também, né, Thay? Adoro, Nani. Posso negar, viu? Olha, gente, me desculpe os veganos. Respeito, mas... Olha o Gustavo Médio. Respeito também, mas não fico sem churrasquinho, não. Esta semana, o Gustavo Médio está impossível nas redes sociais. Só fazendo comida, é carne. Enfim, né? Quem acompanha é o Gustavo aí no Facebook, no Instagram. Todo dia é um prato gourmet. Todo dia é um prato gourmet. Isso aí. Muito bem. Olha só, falando de carne, claro, a gente vai falar do açougue do Marquinho. No açougue do Marquinho, você encontra carnes frescas e desossadas diariamente. As carnes podem ser recheadas ou então temperadas na hora. É só você escolher. Espetinhos prontos, olha só, linguiças especiais, hambúrgueres artesanais de picanha de costela, além da tradicional costela inteira para fogo de chão. Ai, que delícia, hein, gente? Reunir a família e fazer um fogo de chão. Aos domingos, tem frango, costela, maminha, tudo assado. Maionese, nhoque, aquela farofinha caseira. Todos os dias tem aquele torresmo também, frito e fresquinho. Ligue, faça sua encomenda. Açougue do Marquinho fica na Avenida Antônio da Andréia, 700 a 100 metros abaixo da APAI. Lá no Nossa Senhora das Dores. O telefone é 3453-5262. 3453, desculpe. 3453-5262, açougue do Marquinhos. Bom, a gente vai falar também da Casa das Torneiras, que tem todas as soluções para o seu lar. Isso mesmo, gabinetes, pia de granito, pias de inox, cubas de louça, vasos sanitários, metais em geral. Aquecedores a gás, elétrico, solar, caixa d'águas, os tanquinhos fioreta, válvula hidra, caixa acoplada. Enfim, gente, reparos em geral para a sua casa. Olha só, na Casa das Torneiras também tem Selite, Deca, Lorenzete, Fioreta e muito mais. São as marcas aí de renome que a loja também disponibiliza aos seus clientes. Então, anote aí. Não esquece o endereço. Rua Santa Josefa, 336. O telefone é 3441-0104. WhatsApp, se você preferir, 98171-9696. 98171-9696. Thala Ramos, vamos fazer o contato, então, agora com o gerente do PROCON de Limeira para a gente falar desse evento que vai acontecer na cidade amanhã e também no dia 14. Então, vale a pena você participar se você quer renegociar dívidas. Mas antes, eu quero dar um alô para todo mundo que está participando do programa. Exatamente, o Educadora Meio Dia e todos os programas da Educadora estão em todas as plataformas digitais. Você pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp. Olha só. A Joana, do Campo Belo, acabou de mandar uma mensagem para a gente. Vou ler aqui. Boa tarde, Nani, todos aí da Rádio Educadora. Sobre a invasão do Horto, eu sou contra. Ela está dizendo aqui, a maioria é gente de fora. São caravanas do PT. Se tiver que dar alguma terra, que dê, que seja dada, então, para quem mora aqui. Se tiver alguma criança nesse local, eu acho que elas têm que ficar em algum abrigo. Por que não falam que crianças e adolescentes estão sendo colocadas em risco? Ela está dizendo aqui, a Joana, do Campo Belo. Muito obrigada, viu, Joana, pela participação. É a opinião que a gente tem também, que essa reintegração de posse seja realizada da forma mais tranquila possível, que não haja excesso de nenhum lado. Nós acabamos de falar com o capitão Facade, ele é do 36º Batalhão da Polícia Militar. Ele deu todas as orientações, todos os estudos estão sendo feitos para que, enfim, essa medida judicial transcorra de forma tranquila em Limeira. Quero dar um abraço ao Max e ao Márcio Moraes, que acompanha o nosso programa. O Claudomiro Pedro, que manda um joinha para a gente. O Felipe Voit também está acompanhando. A Simone Frasneri está com a gente todo dia. Um abraço, viu, Simone? Manda um beijo para mim, para a Tayla e também para a Ana Paula. A Adriana Lorette está acompanhando. Vanderlei Roberto da Silva também. O Ovidio, boa tarde, Ovidio. A Luzia Silva manda um boa tarde para a gente. O José Rafael Santos diz bela reportagem. Ele estava ali, acho que está se reportando nessa nova invasão aí do MST e também o Sem Casa nessa nova área do Horto Florestal. Cleiton Silva, Rodrigo Pereira, também dá boa tarde para a gente. A Vitória Murilo acompanha o programa. A Priscila Viana, o Vaguinho da Santa Luzia. O Marcelo Dorta também, ele faz algumas postagens sobre essa invasão do Horto. Ele está dizendo que lá no Nordeste, no extremo, ninguém quer invadir. Segundo ele, essa situação não é tão conflitante. E a Cleusa Donati também participa do nosso programa. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações sobre um evento muito legal que a educadora sempre divulga todos os anos, que é o Limeira Patchwork, né? Olha só, vem caravanas aí da região inteira para o Shopping Nações para participar desse evento. Daqui a pouquinho a Ana Paula vai trazer mais informações, né, Tayla? Isso, o evento começa amanhã, então, no Shopping Nações amanhã e também na sexta-feira. É o maior evento aí do segmento no país, vai reunir centenas de expositores aqui da região, também de outros estados. E daqui a pouquinho, então, ela traz as informações. Muito bem, o assunto agora é dívida, uma hora e trinta e três minutos. Tayla Ramos, uma ótima oportunidade aí de se regularizar. E olha só, gente, passar esse finalzinho de ano mais tranquilo para começar 2019, né, gente? Gente, enfim, não tão apertado. A gente está num ano eleitoral, super complicado, não sabe qual vai ser o futuro do país, mas dá para a gente ir resolvendo de pouquinho em pouquinho, né? Pois é, e amanhã a Limeira recebe, então, uma ação que é do Procon São Paulo, uma unidade de imóvel do Procon São Paulo, que estará na Praça Toledo Barros, em Limeira, para ajudar quem está aí super endividado. E a gente conversa agora com o Fabrício Gimenez, que é coordenador do Procon aqui de Limeira. Fabrício, boa tarde. Então, essa será uma ação integrada aí entre o Procon de São Paulo e o Procon aqui de Limeira. E aí, quem está, então, super endividado tem uma oportunidade de conseguir renegociar dívidas. Como que será essa ação, então? Boa tarde. Boa tarde, Tayla. Boa tarde, Nânia Camargo. E todos que nos ouvem pela Rádio Educadora do Meio Dia. É o seguinte, Tayla. Tendo em vista que sábado o nosso município comemora 192 anos, por determinação do nosso prefeito Mário Botchon, está sendo feita diversas ações. No mês de aniversário, temos visto o programa de aproximação dos munícipes com a administração pública, entendeu? Dentre essas propostas do governo municipal, a gente tem a vinda da unidade mosa do Procon de São Paulo, que estará na Praça Toledo de Barros amanhã e sexta-feira, dia 13 e 14 de setembro, das 9 às 16 horas. O foco dessa campanha é o programa de apoio ao superendividado. O que seria esse programa? Seria um fenômeno social, jurídico e econômico que pode gerar a impossibilidade de uma pessoa física, de boa fé, pagar as suas vívidas, vencidas ou a vencer com prejuízo de sustentos próprio de sua família, entendeu? Então, estaremos lá na Praça Toledo de Barros com cinco técnicos especializados no programa de apoio ao superendividado, atendendo aos munícipes, passando orientações e objetivando o quê? Uma aproximação do consumidor endividado com o seu credor para objetivar o pagamento dessas dívidas, seja de uma maneira parcerada, de acordo com as condições da pessoa, uma redução de juros, de encargos, dentre outros que existem aí nas dívidas vencidas. Fabrício, então, na verdade, essa unidade de imóvel que será na Praça Toledo de Barros é uma unidade do PROCON São Paulo, não fará a renegociação, mas será uma orientação para quem está endividado tentar renegociar essa dívida, então, com o credor da melhor maneira possível. Sim, positivo. É um convênio que o nosso PROCON Municipal possui com a Fundação PROCON, então, a unidade de imóvel vai vir aqui, vai orientar, vamos dar início ao procedimento administrativo de aproximação do consumidor com as instituições financeiras, que são o foco principal das dívidas dessa natureza. E daí, a partir daí, nós vamos comunicar os credores e tentar essa aproximação e, quem sabe, até fazer uma audiência de conciliação junto ao nosso próprio PROCON aqui no futuro. E essa orientação, então, essa ação do PROCON vale para qual tipo de dívida? Para dívidas, enfim, de empréstimos, envolvendo veículos, enfim, qualquer tipo de dívida pode ser renegociada por meio dessa ação? É, o Programa de Apoio ao Superendividado, ele objetiva o quê? Dívidas vencidas e vincendas, que são as que vão vencer ainda, né, que os consumidores não vão ter a condição de titular o pagamento, independente do valor, geralmente são o quê? As decorrentes de empréstimos, financiamentos, contratos de crédito ao consumo, contratos de prestações de serviços e contratos de aquisição de produtos. Fabrício, então, para quem está aí super endividado, precisa desse auxílio, quais são os procedimentos, então, para passar por essa triagem amanhã na Praça Toledo Barros? Tem que levar algum documento? Como que será esse atendimento? É, tá, os requisitos principais são o quê? Tem que ser pessoa física, entendeu? Não pode ser pessoa jurídica, porque daí sai do objetivo de relação de consumo da característica do consumidor, né, como destinatário final de produtos ou serviços. Então, vamos lá, pessoa física tem que ser maior de idade, né, com qualquer renda familiar, entendeu? E que inclui na condição de super endividado. A gente orienta a levar a cópia de RG, CPS, comprovante de residência e as dívidas, que podem ser o quê? Faturas, boletos, contratos de financiamentos ou de empréstimo, contratos de prestação de serviço, ficha cadastral de Serasa e STC, que tem lá o valor da negativação, o credor e a data, dentre outras coisas. Fabrício, então, é um atendimento útil também, não só para quem está endividado, enfim, com faturas atrasadas, mas, por exemplo, se a pessoa tem um empréstimo aí com várias parcelas, ela quer quitar essa dívida, quer renegociar com algum desconto, esse tipo de orientação também será oferecida nesses casos, não é? Sim, sim, o núcleo do tratamento do super endividado da Fundação Procon possui, como eu disse, técnicos especializados, que eles vão passar, inclusive, orientação para objetivar o foco, organização e planejamento dos consumidores para que eles não caiam nas dívidas, não tendo condições de pagá-las no futuro. Fabrício, então, para encerrar, gostaria que você reforçasse, então, as datas e os horários desse atendimento do Procon. A unidade móvel do Procon estará na Praça Torreira de Barros amanhã, quinta-feira e sexta, dia 13 e 14 de setembro, das 9 às 16 horas. Muito bem, conversamos, então, com o Fabrício Gimenez, que é coordenador do Procon aqui de Limeira. Fabrício, obrigada, então, pelas informações e boa tarde. Obrigado, Taira, Nani, todos os ouvintes e aguardamos o comparecimento dos munícipes lá na Praça, quinta-feira de sexta-feira. Muito obrigada, Fabrício, uma hora e 39 minutos, agora um recado importante para você e também para a sua família. Você sabia que o maior foco do mosquito Aedes aegypti está no seu quintal? Mas, com ações simples, podemos reverter essa situação. Olha só, é muito fácil. Descarte ou, então, armazene corretamente os materiais que podem acumular água. Os vasilhames que ficam em nosso quintal, guarde eles com a boca para baixo e em local seco. Pneus, latas, potes, olha só, compoteiras, aqueles baldes ou, então, os regadores, mantenham todos em local apropriado, sempre seco, coberto e, gente, longe da água. Sabe os ralos? Coloque a água sanitária em todos os ralos e os pratinhos das plantas, retire-os ou, então, mantenha todos eles secos, mesmo depois de regar as plantas. A única maneira de acabar com o mosquito é eliminar as suas larvas. E, para isso, olha só, é um recado da Prefeitura de Limeira, precisamos que cada um faça a sua parte. Lembrando que essa rotina não leva mais do que dez minutinhos por semana. Vamos controlar o mosquito? Faça, então, a sua parte. Prefeitura de Limeira unindo forças por uma cidade melhor. Uma hora e quarenta minutos. Tayla Ramos, das mensagens, não param em relação à invasão do MST. Boa tarde, Nani, estou ouvindo vocês e também acho que esse negócio de invadir não é legal, não. E outra, já levam crianças ao local para se esconder atrás delas. É a Shirley Santos dizendo que o movimento muitas vezes acaba utilizando de artifícios nada recomendáveis para que eles possam permanecer no local. A invasão ali do aterro sanitário, dessa terceira fase, a reintegração de postos só não foi feita porque uma entidade que é ligada à causa infantil, aos direitos da criança e do adolescente, moveu uma ação em relação a isso, né, Tayla? Sim, Nani, foi movida essa ação alegando que havia muitas crianças no local, adolescentes, idosos também, enfim, pessoas que estão numa situação mais vulnerável. Infelizmente, isso acontece, esses movimentos acabam se valendo da presença de crianças, enfim, de adolescentes para que a reintegração de posse não ocorra. E algumas lideranças falam ah, a gente não pode chamar de invasão da área, uma ocupação, eu discordo também, acho que ocupação você ocupa uma área que é sua, não é? Quando você entra numa área que não é sua, que é da prefeitura, enfim, que é de outro setor, você está, de fato, invadindo e infelizmente a presença aí de crianças, de idosos acaba sendo uma manobra aí dessas lideranças para que permaneçam mais tempo no local. É, a Dirlene está falando aqui, a Dirlene Almeida pelo Facebook da Educadora, boa tarde, acho que muita gente precisa de casa própria e não de invasão. Isso é uma realidade, concordo. E olha só, a Nadir Alves dos Santos está dizendo assim, hashtag boa tarde, ela está falando que ela está em Porto Velho, em Rondônia. Olha que bacana pela internet, hoje em dia dá para acompanhar de qualquer lugar do Brasil, e do mundo também. Do mundo, com certeza. Agora a gente vai até o Shopping Nações, onde está a repórter Ana Paula Rosa e vai trazer mais detalhes de um evento super legal que atrai aí caravanas de toda a região, até de cidades fora do estado, que visitam Limeira justamente para o Limeira Patchwork. Ana Paula Rosa, boa tarde. Oi, boa tarde Nani, boa tarde a todos que acompanham o Educador a meio-dia. Nós estamos aqui no Shopping Nações, onde amanhã começa o Limeira Patchwork. São 172 estandes, 154 opções em expositores. O evento começa hoje e vai até o sábado do meio-dia, até as 7 horas da noite. Quem tem mais informações é a presidente da feira, Dona Dora Arcaro. Boa tarde. Boa tarde. Explica a respeito desse evento para quem ainda não conhece. O que é a Limeira Patchwork? A Limeira Patchwork é... O Patchwork é a arte de emendar retalhos. Então, são artesanatos e aqui, esse ano, está um pouco misturado. Não dá só o Patchwork, abrindo espaço para outros artesãs, inclusive artesão em doce. Artesão na cachaça, tem de tudo. Está maravilhosa a maçoteira, os nossos expositores chegando, todos felizes e animados. A nossa feira começa amanhã, abre amanhã, às 12 horas, e vai até às 19 do sábado. E tem caravanas que vêm de todo o local, né? Tem caravanas de todo o estado, já. Estamos com quase 100 caravanas cadastradas. Quais cidades? Até fora do estado, né? Até fora do estado. Tem gente vindo de Brasília, tem gente vindo de Manaus. Para mim, isso é muito gratificante, porque é sinal que a nossa limeira está conhecida no Brasil inteiro. E aqui no Shopping Nações, o estacionamento também é gratuito, né? Vale lembrar. Entrada gratuito, estacionamento gratuito. limerenses, venham, não percam essa oportunidade de ver tudo o que tem de mais bonito da arte de emendar retalhos. E aqui também tem a opção de vender, mas tem quem vem para conhecer também, não é mesmo? A entrada é livre, não precisa comprar, não precisa vender, pode ver somente conhecendo. E vai estar exposto também aqui amanhã os quadros, ao respeito do nosso concurso, que são retratos, fatiores de nossas poesias, das poesias brasileiras, de poesias limerenses. Tem coisas maravilhosas. Não percam, limerenses, ouvintes da rádio educadora. E também tem mini cursos e oficinas gratuitas nas oficinas, né? Isso mesmo, tem sim. Tem cursos gratuitos. Tem esse curso, gente. É só vindo para conhecer que vale a pena. E a respeito dessas oficinas, não tem custo algum e também não precisa se cadastrar para participar? inscrição na hora. Chegar e procurar a sala de curso e fazer inscrição. Então, para terminar, gostaria que a senhora fizesse um convite para os limerenses e também para as pessoas da região, fora do estado, também, para participar aqui na feira. A todos os ouvintes da rádio educadora, venham nos visitar, que vocês vão gostar, vão amar. Não se arrepende. Vão passar um fim de semana muito gostoso. Nós temos pessoas do Brasil inteiro aqui entre os nossos expositores e é muito gostoso. esse relacionamento. Vale a pena. Muito bem, começamos então com a dona Dora Arcário, ela que é diretora-geral do CPP e também presidente da feira aqui da Limeira em Patchwork. Começa então amanhã, vai até o sábado, do meio-dia até as sete horas da noite. Lembrando então que são 172 estandes em opções para quem quiser visitar. Ana Paula Rosa para o Educador a meio-dia. Muito obrigada, Ana Paula Rosa. Uma hora e 46 minutos. Vamos agora ao Limeira em um minuto. Na Educadora Limeira em um minuto. Educadora Notícia O programa de apoio ao superendividado da Fundação Procon São Paulo estará em Limeira nesta quinta e sexta-feira na Praça Toledo Barros. O principal objetivo da ação que será realizada das nove da manhã às quatro da tarde é auxiliar as pessoas na busca de orientação e apoio para a solução de problemas financeiros. O trabalho acontece em conjunto com o Núcleo de Tratamento do Superendividamento da Fundação Procon São Paulo do SEJUSC e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O atendimento ao público ocorrerá em um ônibus da Fundação Procon estacionado na Praça Toledo Barros. A partir de um cadastro realizado no ato do atendimento e dos documentos entregues pelos consumidores os dados serão analisados e quando constatada a situação de superendividamento os casos serão encaminhados para especialistas do Núcleo. Ouça e veja a programação da educadora no rádio na internet no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora é de graça. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia Participe do programa no rádio na internet nas redes sociais no YouTube no WhatsApp o meio-dia volta já. Vem, vem nessa onda você também A esperança que muda o mundo É nessa onda que eu vou Vem, vem você também Educadora Muito mais que rádio Só nessa semana tem presente para todo mundo na Casas Bahia É a semana do cliente Comprou, ganhou e tem ofertas incríveis Tem cozinha partida completa que sai por apenas R$19,90 mensais em 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia Só R$19,90 por mês numa cozinha partida completa Além de muito barato você compra e ainda ganha o presente São várias opções de presente para escolher Comprou, ganhou Semana do cliente na Casas Bahia Compre na loja no site ou no aplicativo da Casas Bahia Café Kill é o mais gostoso mais encorpado Kill o café de Limeira Educadora Eu entendi O problema não sou eu Somos vítimas e não culpadas A sociedade precisa mudar Tomei conta da minha vida Todas nós podemos Se eu pude você pode Violência contra a mulher Isso tem que acabar Nós queremos e podemos lhe ajudar Rede Elza Tanque de Atendimento à Mulher Ligue 180 e denuncie Realização Prefeitura de Limeira Unindo forças por uma cidade melhor Você deve estar acostumado com a ideia de reciclar papel, plástico e metal Mas sabia que você também pode reciclar lâmpadas? E isso é uma boa ideia porque se não descartadas no local correto as lâmpadas podem contaminar o meio ambiente Por isso a Reciclos oferece locais de descarte onde as lâmpadas são coletadas e enviadas para separação e tratamento adequados Saiba onde descartar em reciclos.org.br Muito mais que rádio Educadora Fast Beef Boi a rigor traz a verdadeira excelência em casa de carnes Atendimento de primeira Produtos de qualidade Ótima localização E sempre Boas dicas para preparar as suas receitas A equipe da Fast Beef está à disposição para atendê-lo com alegria e satisfação Todos os dias esperando por você Delivery 3701-2802 Rua Independência 104 Vila São João O Save em Água quer ouvir de quem entende com a palavra o cliente Eu gosto de supermercado que eu me sinto em casa e faça muita economia No Save em Água é assim Faço questão de frutas, legumes e verduras sempre frescos e isso eu encontro aqui Batata de primeira quilo 68 centavos Maçã Fuge quilo 4 e 98 Repolho verde quilo 99 centavos Parcelem até 3 vezes no cartão Save em Água No Save em Água a autoridade máxima é você Compre também pelo site Educadora Neste dia 15 de setembro nós da Unimed Limeira comemoramos o dia do cliente junto com você nosso cliente que nos permite fazer parte da sua vida É um privilégio contribuir todos os dias com sua saúde e bem-estar para que possamos continuar comemorando essa data por muitos anos Um feliz dia do cliente a todos e muito obrigado Unimed Limeira cuidar de você esse é o plano Café Kill é o mais gostoso mais encorpado Kill o café de Limeira Educadora O Hospital Veterinário Limeira está aberto 24 horas por dia atende animais de Limeira e região oferece conforto e qualidade de vida para o seu pet O Hospital Veterinário Limeira trabalha com tecnologia de ponta e oferece a mesma qualidade de atendimento das grandes capitais Desempenho para diagnóstico preciso e rápido profissionais especializados em todas as áreas da medicina veterinária exames laboratoriais vacinação e consultas Hospital Veterinário Limeira 24 horas Dr. Trajano 1317 no centro 3441 2827 Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip Clientes cadastrados tem até 80% de desconto em medicamentos completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos e ainda os menores preços em perfumaria como tinturas desodorantes aliás atenção mamães aos preços de leites fraldas e produtos infantis na Farmavip é muito mais barato para saber qual a Farmavip mais próxima de você ligue 3444 1001 Atenção se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou você tem direito a receber o seguro DPVAT a vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada pode estar certa ou errada que mesmo assim recebe a indenização o seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos o seguro DPVAT paga até 13.500 reais que você recebe em um mês vá até a esperança seguro DPVAT e informe-se avenida Antônio Ometo 836 Vila Cláudia 50 metros abaixo da Santa Casa só a esperança DPVAT paga mais só nessa semana tem presente pra todo mundo na Casas Bahia é a semana do cliente comprou ganhou e tem ofertas incríveis tem Smart TV 40 Samsung por 114 mensais em 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia só 114 por mês numa Smart TV 40 além de muito barato você compra e ainda ganha um presente são várias opções de presente pra escolher comprou ganhou semana do cliente é na Casas Bahia compre na loja no site ou no aplicativo da Casas Bahia de norte a sul de leste ao oeste do Oiapoque ao Chuí eu tô ligado na Educadora muito mais que rádio agora de volta em todas as plataformas Educadora Meio Dia uma hora e 55 minutos e chegou o momento de falar da MedSmart você tem plano de saúde você paga mensalidade e está na fila do SUS dependendo de exames olha gente complicado isso hein a MedSmart é uma solução inteligente pra você resolve os agendamentos de consultas com preços acessíveis e o melhor sem mensalidade sem carência consulta e tratamento em consultório particular com horário marcado clínicos geral e mais de 20 especialidades médicas profissionais experientes e capacitados o laboratório é próprio pra exames ou seja você faz os exames na hora e o preço é justo e acessível tudo isso repetindo sem mensalidade ligue e agende a sua consulta na MedSmart o acesso é super fácil fica ali fica ali em frente ao Qualimais supermercados e atende Limeira e região fica na Avenida Lauro Corrêa da Silva 5341 no Jardim do Lago o telefone é 34413732 34413732 WhatsApp se você preferir 996665216 996665216 Tyler Ramos tem uma ouvinte aqui que não se identifica eu sei que é uma ouvinte porque estou vendo a foto dela está perguntando quando que a farmácia de alto custo vocês falaram isso no colóquio quando que a farmácia de alto custo vai mudar de endereço bom a gente não tem essa informação ainda não há uma data porque acho que nem a prefeitura tem essa informação mas ela funciona hoje lá na João Machado Gomes e vai para desembargador Júlio César da Silveira é próximo ali também a Santa Casa mas ainda não foi divulgado o prazo a gente pode checar isso né é nós podemos checar com a prefeitura mas oficialmente o prazo enfim a data para essa mudança não foi divulgada apenas a escolha do imóvel que a prefeitura fez recentemente mas a mudança enfim ainda não começou e não tem uma data a gente vai cobrar a prefeitura é lembrando que muitas reclamações ali neste local e foi feita a mudança justamente para tentar melhor atender a população a farmácia de alto custo ela é um programa estadual onde os remédios são fornecidos gratuitamente a população o fornecimento do remédio ele é feito então pelo estado mas a gestão fica com a prefeitura a questão de funcionários e até mesmo o aluguel do prédio fica com a prefeitura né a prefeitura responsável pela distribuição enfim pelo controle desses medicamentos e também por toda a estrutura aí para que a população possa fazer a retirada dos medicamentos nesse novo prédio que fica também na região da Santa Casa houve reclamações em relação a falta de estrutura falta de banheiros não tinha cadeira para as pessoas esperarem não havia painel com senha então houve muitas reclamações em relação a estrutura e também a organização para esse atendimento antes funcionava ali na policlínica naquele prédio onde já ficam ali outras farmácias a farmácia municipal que dá os medicamentos que são aí medicamentos mais do dia a dia da cesta básica de medicamentos do SUS e agora houve essa mudança então que gerou bastante polêmica mas esse novo imóvel que foi alugado pela prefeitura na mesma região segundo o poder público deve ter uma estrutura melhor a questão mesmo é a data de quando essa mudança deve ocorrer muito bem uma hora e cinquenta e oito minutos vamos acompanhar essa questão da farmácia de alto custo a gente vai questionar a prefeitura se já tem então uma data para que a mudança ocorra agora é hora de falar da Agnaldo Eletrônica que conserta sua TV o seu som a sua máquina de café enfim os aparelhos domésticos que você tem aí na sua casa os técnicos são treinados nas fábricas peças originais pagamento facilitado olha só gente a retirada e a entrega grátis orçamento sem compromisso mais de 36 anos de experiência vá até lá procura a Luciana ou então o Alexandre eles vão dar toda a assistência para você fica na rua Tiradentes número 1075 o telefone fixo e o whatsapp é um só 34414311 Agnaldo Eletrônica Tala Ramos acabou educadora meio dia desta quarta-feira segue aí a programação da educadora a tarde amanhã estaremos de volta pois é Nani boa tarde até amanhã muito obrigada você que nos acompanhou até aqui muito obrigada pelas participações sempre lembrando que o nosso programa continua nas redes sociais você pode assistir depois pode assistir mais tarde e claro continue com a educadora obrigada gente até amanhã Tchau 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 Tchau